Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou aqui para falar dessa belezurinha aqui, ó. A família cresceu de novo, gente. Ó, florzinha também quer colo. Gente, quando eu falei para vocês da florzinha, eu falei que a família tinha encerrado, que a gente já estava cheia de pet aqui, né? Espera aí que a mamãe já te pega, ela quer colo. Só que não teve jeito, gente. O meu esposo abriu o portão para colocar a combosa para fora, eis que surge o Chico. Todo desnutrido, faminto, com uma carga muito grande de pulga e carrapato. Só de pulga, meu esposo tirou umas 30. Sério, gente, estava empesteado. Está com anemia, estava com uma diarreia, assim, muito profunda. Agora que a gente está conseguindo controlar, a gente estava suspeitando que ele estava com a doença do carrapato, mas fizemos um hemograma, levamos ele para uma consulta veterinária, e graças a Deus não deu a doença do carrapato. Só anemia mesmo. Mas aí, gente... Ele surgiu no dia 3, 3 de outubro, um dia antes de São Francisco de Assis. Olhei para a cara dele e meu esposo falou assim, Andri, pode escolher o nome? Eu falei, Chico. A minha família acho que não vai entender nada, né? Porque meu avô é Chico, o meu... Francisco, né? Meu tio também é Francisco. E, gente, vai falar assim, nossa, deu o nome do vôo, cachorro. Mas não é nada disso. Foi uma homenagem a São Francisco de Assis mesmo. E ele, assim, ó... Bonzinho, mas ele está com a barriguinha toda, ó... Olha o grossurão por causa dos carrapatos que picou. Mas ele já está começando agora a ganhar peso. Então, eu queria dividir... Mais essa adoção com vocês. E pedir a ajuda de vocês, gente. Continue aí visualizando os vídeos. Continue compartilhando eles aí nas suas redes sociais. Deixando likes positivos. Porque a gente vai precisar comprar muita ração. Agora tem dois filhotes em casa. A Flor e o Chico. E eles estão se amando, gente. Eles estão brincando já juntos. O Chico, ele foi abandonado. Largado a própria sorte na rua. E ele mal tinha desmamado ainda. Ele veio, ele não conseguia nem comer ração. Ele cheira leite, gente. E ele é sempre assim, ó... Uma bondade de pessoinha. Muito dengoso. Muito carente, gente. Carente aos extremos. E a Flor, ela é toda estabanada. Elétrica, né? Ela é uma cachorrinha muito alegre. E ela pula, ela rola. Ela peita em cima dele. Ela faz ele de gato-sapato. Mas ele acaba gostando. E acaba entrando um pouquinho na brincadeira. Que agora ele está aprendendo a brincar. Então é isso, gente. Eu queria só... Falar para vocês que a gente... Teve que abrir o portão para ele. Não tinha como, né? O meu esposo ver essa fofurinha aqui. Jogada na rua. E fechar o portão. E virar as costas. E entrar para dentro. Não, não dá. Quem ama os animais de verdade não ia conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Então agora, gente. Nove pés. Dez com um frajolinha. Que é um gato que a gente cuida dele. Só que lá na rua. Todos os dias. Meu marido já deixa lá no portão já um baldinho com água. Que é para os cachorros da rua. Porque aqui, gente. Em Boa Esperança. Tem muito cachorro na rua. Mas muito, 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 muito mesmo. Só que uma coisa legal. Que os comerciantes daqui da cidade. Quase todos, gente. 99% tem sempre uma convoca de água e de ração para os cachorros de rua. Então, assim. Isso ajuda muito no sustento deles. Então, meu marido também está fazendo a mesma coisa. Está deixando água. E todos os dias ele vai lá e põe um pouco de ração para o trajola. E ele chega aqui no portão. Ele quer entrar. E ele mia, 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 mia. Não sei não, viu, gente? Se não vai entrar mais um de vez aqui para dentro. Então, é isso, gente. Olha aqui a florzinha. Ela quer dar oi para vocês. Vem cá, filha. Vem cá. Espera aí que eu vou baixar aqui para pegar ela. Vem. Vem falar oi. Olha. Olha a gordura disso, gente. Olha como está bonita. E ela, sim. Ela está meio com ciúmes, né? Olha. Olha. Olha que delícia. Aí fica pacotinho, né? Olha. Duas gosturinhas. Dá beijo. Dá beijo na mãe. Dá beijo na mãe. Manda beijo para todo mundo que está assistindo. Gente, fozinha. Ei, Siquinho. Fala assim. Curta. Compartilha. Deixa like para a gente aqui. Deixa nos comentários o que você achou de mais uma doção. É isso daí, gente. Muito obrigada por ficar comigo até o final do vídeo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Um beijo aqui da Florzinha e do Chico para vocês. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal